Bora comigo conferir as novidades da Exchange Bingax, ela que é a patrocinadora do time do Chelsea da Inglaterra e com muitas promoções bacanas. Vê que professor, que conhecimento enriquece! Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso não, então compartilhe, deixe o teu like, comente. Chega mais, vamos falar da Bingax. Essa aqui é uma plataforma, Exchange sensacional, tem muitos benefícios. Uma plataforma muito bem feita, muito fácil de ser utilizada, onde você pode estar aí tendo as facilidades de poder estar enviando seus ativos, sacando, fazendo futuros, fazendo spot, bem bacana. Mas antes disso, quero aqui agradecer, né pessoal, o crescimento do canal. Estamos aí sempre na luta, na batalha, tentando trazer para vocês diariamente várias oportunidades de curto, médio e longo prazo, que envolvem a Web3 e também, além de tudo, parte de games. Bom, tem de tudo aqui no canal. Então, o que eu puder contribuir e ajudar vocês, eu estou sempre à disposição. Lembrando que nós temos aqui o plano de assinatura por apenas R$1,99, R$4,99, R$7,99. Obviamente, cada assinatura com seus benefícios e o curso Conhecimento Enriquece com 70% de promoção. Todos os links que eu estou falando aqui estão na descrição e no comentário em destaque. Então, vamos falar sobre a Bingax, que não é de hoje já que eu venho falando, né? Eu já falei em 2021, 22, 23, né? Eu não poderia deixar de falar em 2024, né? Eu sempre trago as avaliações e análises das exchanges, tá? Então, é muito fácil de fazer o teu cadastro. Você pode estar fazendo diretamente com a tua conta Google. Você não precisa nem colocar, né? E-mail, né? Tá Google direto aqui, manda bala. E fique à vontade, né? Aqui você pode estar deixando o tema claro, escuro. Eu prefiro o tema escuro. E aqui já ficam as mensagens. Diz aqui toda a parte, né, envolvida a você poder estar utilizando de maneira rápida, né? Então, conta e segurança, verificação de identidade, né? Para você fazer o KYC, convidar para ganhar. Então, essa parte aqui é onde você pode estar enviando para os seus amigos. O meu link de indicação está na descrição, né? Descrição não, no comentário em destaque que o YouTube está encanando. Então, se você puder utilizar, eu te agradeço imensamente, tá, rapaziada? Então, é um plano realmente bem interessante. Aqui na conta e segurança é onde você tem aqui, então, no caso, as particularidades da sua conta em si, né? O teu UID, tá, pessoal? O que seria o teu código dentro da Exchange, né? Aqui, então, você pode estar definindo verificação de dois fatores, número de telefone, e-mail. Bom, tem um monte de coisa bacana aqui, tá? Então, aqui você pode estar convidando para ganhar, os vouchers, né? Então, normalmente, esses vouchers aí que são enviados para você, assim que você abre a tua conta, eles mandam vouchers para você utilizar de benefício de airdrop e tal. Tem umas coisas bem bacanas aqui. Aqui os eventos que estão acontecendo, tá? E a parte de compra cripto, né, rapaziada? Então, depósito bancário, tá em promoção, ó lá, vou até clicar aqui para vocês verem, ó. Então, aqui ele mostra a moeda que você pode estar utilizando, aqui o BRL, tá? Então, método de pagamento já tem aí o PIX instantâneo. Isso que é o mais interessante, né? A exchange hoje, ela traz essa facilidade, coisas que nós não temos, né? Em muitas exchanges, a facilidade de você poder estar enviando, né, tanto por moeda fiduciária, como também como ativos, né? Então, você pode estar enviando das duas formas para dentro da exchange, tá? Você também tem a parte de trading P2P. Então, muitas vezes, ah, eu não quero fazer o meu recebimento por PIX. Eu gostaria de fazer por P2P direto aqui na plataforma. Então, você pode estar entrando em contato aí com a galera que já faz P2P direto aqui. O que é bacana é que a BingEx traz a segurança, né, de você fazer o P2P direto aqui pela plataforma. E aqui a compra rápida, né? Então, aqui você consegue, tendo ativo em si, né? Você consegue ter, fazendo a compra, a conversão, de uma forma bem rapidamente. Em termos de mercados, né, rapaziada? Então, aí é uma situação que é da tua preferência. Se você quiser trabalhar aí com a parte de spot, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é o spot, né? Seria a parte de compra e venda de ativos sem alavancagem, tá? Bitcoin aí, né, na faixa de R$59.000, R$60.000, R$58.900, nessa variação de preço. Então, aqui é onde você consegue comprar spot via limite mercado, né? Consegue estar fazendo aí rapidamente a compra e a venda de ativos de maneira instantânea, né? E, cara, não tem hora. Você pode fazer em qualquer hora, em qualquer momento, no celular, no PC. Então, é muito fácil, muito gostoso, né? E você pode estar adicionando aos favoritos, tá? Então, colocou aqui a estrelinha. Ele já adiciona aos favoritos aqui para você. E aí, ao vir aqui nos mercados, a parte de mercados aqui, tem a parte de favoritos, onde você consegue ter, então, uma forma mais rápida aí para chegar aí ao ativo de uma forma mais rápida, né? Aqui, em futuros, para quem não sabe o que é futuros, tá? É a parte de alavancagem, é onde você tem a possibilidade de estar alavancando o teu dinheiro aqui dentro. Para isso, é importante demais que você faça a transferência da conta de fundos que você tem para futuros perpétuo, tá? Então, você pode fazer futuros USDT ou futuros COIN também. Então, você consegue estar enviando para cá a moeda e fazendo, então, o trading em futuros. Nesse caso, pessoal, a minha indicação sempre vai ser a seguinte. Coloque um take profit que seja interessante para você, tá? E um stop loss. Por que eu estou dizendo isso? Não dá para ficar na frente da tela o tempo todo. Ainda mais, pô, dia a dia, correria, trabalho, estudo, né? Academia. Então, não dá para você ficar toda hora vendo no mercado. Então, é interessante que você coloque, sim, um stop loss, que você aceite a perda naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. Normalmente, eu trabalho com um stop loss de 15%, tá? E bateu, aceitei. E eu coloco um take profit de 60%, 50%. Então, até de 45%. Por que eu estou dizendo isso? Se você tiver três perdas, vamos dizer assim, né? De stop loss, depois de analisar o mercado. Um, um ganho que você tem, que bate lá no teu take profit, você consegue recuperar a sua perda, né? Então, são técnicas que você pode estar utilizando. Jamais entre em alavancagem com o dinheiro que você não possa perder. Jamais entre em alavancagem sem um stop loss. Isso aí, rapaziada. É assim, ó. O básico do básico para você não se dar mal. Eu já fui liquidado. Eu falo para vocês, dói. E se você quiser treinar antes de fazer aqui, tem a conta demo, tá? Você pode estar clicando em conta demo e fazendo aqui o processo. Lembrando que aqui é o long e o short, né? Então, long e subida. Short é a parte descida do mercado. E você pode estar parando a qualquer momento aí a transação, né? Então, é bem tranquilo e bem fácil de ser utilizado. Aqui em spot tem a parte da conversão direta. Isso daqui é legal também. Você pode estar convertendo rapidamente. Eu prefiro fazer lá o spot, tá? Porque a conversão direta, às vezes, o preço pode estar um pouquinho diferente. As loud pools, para quem não sabe o que é isso, é a parte das exchanges. Ah, eu fiz um vídeo da Matrix. Aqui, ó. Fiz um vídeo desse projeto essa semana, três dias atrás. É onde você pode estar participando de novos tokens, né? Novos criptoativos que estão chegando aqui na exchange. A loud pool sempre é muito bem-vinda, viu? E a parte... Olha só que legal. Eles têm hoje a Solana Swap. Então, você consegue estar realizando aí no mundo Web3, né? Diretamente com a BingX. É uma parceria que eles possuem. E é onde você consegue estar fazendo a troca diretamente pela sua wallet. Olha que legal isso, né? E o trading pré-mercado aí já é outras paradas, né? Então, além dos futuros perpétuos, o SD, que seria o Futuros Contether, né? Você também tem o Futuros Perpétuo Coin, que é, no caso, o mesmo esquema, é Futuros, mas aqui você vai fazer o trading com o ativo. Então, aqui você vai ter vários tipos, ó. Então, Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, BNB, XRP, ADA e TRX. Você pode estar usando esse ativo. Conforme sobe o preço, você ganha mais desse ativo. Desce o preço, você vai perdendo esse ativo. Não é em Tether, é no próprio ativo. É interessante, eu já falei da parte de Futuros Coin aqui no meu canal. Inclusive, no plano de assinatura, tem todo o ensinamento lá para vocês. Aqui também tem o sistema de co-trading. Isso aqui é sempre muito bacana, principalmente para quem tem dificuldades e falta de tempo. Então, você pode estar copiando um trader profissional com ótimos ganhos. Obviamente que ele vai ter a porcentagem dele. Mas o legal é que você pode ter bons rendimentos aqui. Tome muito cuidado que pode ter perda também. Tem tabela de classificação, recrutamento de traders e tal. E a parte, olha só que bacana isso. A parte de empréstimos. Então, pega emprestado um tipo de ativo cripto usando o outro como garantia. Esse tipo de empréstimo é o chamado de overcolateralizado. Você vai colocar um ativo seu, vamos supor que Bitcoin, para pegar emprestado, sei lá, Ethereum, Tether. Então, esse aqui é um empréstimo centralizado. Existem empréstimos descentralizados, da AVE e tudo, mas esse aqui é um empréstimo centralizado. E aí você tem a porcentagem da taxa de juros. Eu digo para vocês que vale muito a pena fazer empréstimo nas exchanges do que empréstimo de banco. A porcentagem que você vai estar pagando aqui é muito menor. E é legal, cara. Você recebe instantaneamente o empréstimo e você vai pagando os juros bonitinho. E se você liquidar, você consegue tirar o seu ativo que você deixou seguro lá. Então, vale muito a pena. Tem a parte do earn. Então, aqui no caso, renda passiva. Então, você consegue estar fazendo aqui a parte de as pools, staking. Você consegue estar utilizando ativos para poder fazer com prazo flexível ou não. Isso depende muito de qual é o ativo que você está trabalhando. E com isso, você consegue ter ganhos de forma passiva. Legal também. Não é muito o foco principal das exchanges centralizadas. Aqui no centro de tarefas é onde nós temos, então, a parte dos check-ins. Então, o check-in, onde você consegue ter também... Como se fosse um sistema de gamificação. Você pode estar ganhando até 5 mil dólares dentro da plataforma. Então, por exemplo, fiz aqui meu primeiro depósito, volume de trading, guias de iniciante. Então, aqui ele mostra como você pode estar ganhando. Então, 20 dólares, 50, 100 até 5 mil dólares para você poder estar utilizando esses benefícios. Então, é sempre legal, bacana. É uma forma de entreter e auxiliar quem está utilizando a plataforma. Aí tem os benefícios VIP, toda a parte da academia BingX. Isso sempre também é legal. Uma forma de aprendizado. Muita gente que entra no mercado não entende. Então, tendo essa parte educacional já é algo que é interessante. Mas, pô, o que precisar, entra no meu grupo do Telegram. Vou estar auxiliando vocês. Belezinha? Aqui também, na parte dos ativos, você pode estar clicando diretamente em depositar. E em depositar, você pode fazer o depósito fiduciário, como eu tinha ensinado, ou até mesmo o depósito em cripto. Você pode estar escolhendo a rede que você prefere. Então, o Tron, o BNB, eu prefiro, obviamente, utilizar sempre a BNB, BEP20, é rápido, barata. E aí, você obtém o endereço, você pode estar enviando os ativos para cá. Já no depósito fiduciário, aí, como eu tinha comentado com vocês, você vai selecionar, então, aqui a parte do BRL, que é a parte do real, e o Pix. Então, pô, completo. Plataforma completaça. Lembrando que eles possuem também o grupo do Telegram, para você poder entrar aqui e tirar suas dúvidas. O legal é que já abre o grupo do Telegram em português, para você poder ter todas as informações. Eu vou ver se eu consigo trazer umas promoções legais aqui da Bing X para vocês no próximo vídeo. Eu quero trazer uns três vídeos, né, essas próximas semanas agora, aí, para trazer bastante informação. Aqui estão todas as mídias, né, então, Discord, Twitter, tá? Onde você consegue ter também a parte de listagens, a parte onde você consegue ter as informações a respeito da Bing X. Ela tem um ótimo, né, engajamento na plataforma X, tá? E aqui, inclusive, está falando sobre as top 10 MEM tokens. Fiz amigos, inclusive, aqui no meu canal, falei bastante. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. O teu engajamento é fundamental e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau, povo rico.